Oi gente, tudo bem pessoal com vocês? No vídeo de hoje vou mostrar para vocês a nova atualização do Toca Life World. Então vamos lá conferir juntinhos. E agora, socorro, socorro. Gente, não quer sair o saco de dormir de mim. E agora, socorro. E agora, socorro. Temos canequinhas novas. Que legal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.